Tu tem um cão de guarda? Ou precisa de um cão que realmente faça a guarda da tua família? Não basta procurar um cachorro brabo e achar que ele vai desempenhar a função de um cão de guarda. As habilidades e os comportamentos necessários para que um cão realmente faça a guarda devem ser desenvolvidas, treinadas, trabalhadas. Para adquirir esse conhecimento, você precisa participar do primeiro workshop de cães de guarda e proteção que eu, Diego Jung e meu amigo Leo Sens vamos estar ministrando em Palhoças, Santa Catarina nos dias 4 e 5 de junho. Serão dois dias de trabalho com você e seu cão para que você identifique os princípios da formação de um cão de guarda. Então clica no link que está aparecendo aí embaixo faz tua inscrição e vem trabalhar o teu cão de guarda conosco Grande abraço Eu reconquido aí Eu sei que você Shake Ah! 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 Ah!